Que bom dia né rapaz Internetzinha aí tá pegando fogo com essa galera né Com a vaqueirama Ninguém vai casar o dinheiro não Moído, Cristian Bel, Pedro Rapaz, balão Balão dos grandes E aí agora eu também não sei quem tá errado não Porque Cristian Bel chamou Pedro pra jogar o jogo Pedro pegou E agora Pedro tá catucando do lado, catucando do outro Cristian Bel disse que tava sem cavalo Eu já disse que se fosse pra correr na sexta-feira Dá até o Danone pra ele correr né Pra ir pro choco né o cara cantou Tem que ir meu filho Se virar nos trinta Pra cima, balão Pode movimentar, eu gosto é que movimenta Quando tá movimentando Tá gerando engajamento É balão Eu não sei é de nada Cristian Bel catucou De um lado no comentário Pedro rebateu do outro É assim que eu gosto O balão tem que ser dos grandes E quem for de papel que se rasga Cristian Bel se vira Arruma cavalo O negoiga arruma um cavalo Já disse Se precisar tá aqui as ordens Eu quero é que tenha um choque E lá na pista Quem for de papel que se rasga O bagulho é O bagulho é